Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti com um coração humilde e cheio de fé. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e em Ti encontro a força que preciso para enfrentar qualquer desafio. Peço que Tua presença poderosa me envolva e me proteja em cada momento. Fortalece meu espírito e minha mente, dando-me coragem para superar as adversidades e sabedoria para tomar decisões acertadas. Que Teu poder me sustente quando eu estiver fraco e que Tua paz acalme meu coração nas tempestades da vida. Cobre-me com Teu escudo de proteção e guia meus passos, para que eu possa trilhar o caminho da justiça e da verdade. Liberta-me das amarras do medo e da dúvida e renova-me a esperança em Teus planos perfeitos para mim. Confio em Tua fidelidade e agradeço por Tua constante presença em minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém.